Então você deixa? Então solta a vinheta, porque agora, senhoras e senhores, tem chegado! Ó, cadê Lila? Muito obrigado! Ó, cabelinho! Cadê Lila? Abraão! Anjo da Turma da Mônica! Dona Florina! Aí se, dona Florina! Estão votando lá, pera aí, agora é sério! Agora é sério! A gente tem uma fala do Lula que fala sobre bancos, eu vou pedir pra rodarem aí, pra gente comentar e lembrar um pouco da história recente, vamos lá! Que nós vamos utilizar os bancos públicos, não pra prejudicar os bancos privados, mas para oferecer alternativas e oportunidade de créditos a juros mais baratos, a juros de longo prazo, para que a indústria brasileira se transforme definitivamente numa indústria competitiva. Dá uma garganta, hein? É brincadeira a fala dessa, pelo seguinte, sabe quanto o BNDES gastou, Emílio, com as empresas amigas? Sim! Um tri, mais de um tri, na época Lula e Tim, quais eram essas empresas? A Oi, a Oi, o Lula declarou em 2010... E a Oi, você sabe quem tem da Oi, né? Sabe o que é que tem? A Oi, ele falou que a Oi ia ser uma tele nacional. Toda empresa que ele ajudou era a EBX, que era o Grupo X. A OGX, a OSX, a MMX, a MPX. Você viu que você sabe que deu o que deu. Também apoiou a JBS. Isso. Também foi isso. Também tem isso. Teve a BR Foods, que fez acordo de devolver não sei quantos milhões... Perfeito. Ele queria comprar a TAP. É, é verdade. Não, mas você sabe que comprar empresa fora é bom porque aí... Sim, lógico. Você sabe que é bom. Ah, claro. Os bancos... Agora, a BRF, por exemplo, que foi aquela... Lembra que açaí dia deu problema, se fundiu uma pedido? Devolveu, fechou um acordo para 583 milhões. Aí eu vou explicar para você que está nos ouvindo de onde vem esse dinheiro. Esse dinheiro que ele quer emprestar para as empresas amigas do rei, quer desenvolver a indústria, é antigo esse daí, esse papo. Vem do seguinte, vem do fundo de amparo ao trabalhador. O que é isso? Você que tem carteira assinada, tem o FGTS. O FGTS paga menos do que deveria e paga menos que a inflação durante muitos anos. Com isso ele pega o seu dinheiro e dá para esses empresários que muitas vezes não têm os fins muito republicanos. Também vem do governo, da dívida do governo. Então o governo vai lá, o Tesouro Nacional emite dívida. Na época, por exemplo, o Tesouro Nacional emitia a dívida de 12,5%, isso na época da Dilma, e emprestava 6%. Quem que pagava isso? Todos nós, a dívida pública. Então, quer dizer, além de ser um erro, você sabe que a gente teve problema já com esse tipo de coisa e a gente não aprende. Agora, todo mundo está batendo palma para ele. A gente não aprende com os erros passados. A gente não aprende. E a sociedade, mais uma vez, vai pagar essa conta cara. Então é um absurdo isso que está fazendo. É uma coisa que a gente já tem documentado que deu errado. Desde sempre tem esse papinho. Vamos fomentar em consideração. Eu não fiz o L embaixo da mesa. Eu não fiz. Eu não fiz. E a casa... O L embaixo da mesa. Você se lembra. Eu vou trazer. Você se lembra. Vem aqui. Vem aqui. Agora está baixando. Vem aqui. Era assim, ó. Chama o Siqueirinha. Como que era? Meu homem da mesa. Eu não botei no PT e não anulei. Eu não botei no PT e não anulei. Tanto no primeiro turno como no segundo turno. Eu não estou falando de você, Sami. Eu não estou falando de você. Porque o pessoal acha que o que o Emílio fala... O pessoal não pode levar em consideração o que eu falo. Primeiro que eu não tenho credibilidade nenhuma nisso. Não tenho credibilidade nenhuma. O que eu estou dizendo é que tem muita gente, não é? Muita gente do seu nível rico. Sim. Exato. É esse a turma. Isso sim. O que eu coloco aqui, você como um representante inteligente da sociedade. Eu sei, evidentemente, que você não fez... Sim. Não posso dizer o mesmo de um zucar. Mas não vem ao caso. Não vem ao caso. Não vem ao caso. Esquece. Já passou. Vamos lá. Desculpa. Não, não. Mas é preocupante, Emílio. Porque isso é, na verdade, você sequestra o dinheiro do trabalhador no FGTS para dar para os amigos do rei. E vai, mais uma vez, ficar. Quem é amigo do rei tem tudo. Quem não é amigo vai pagar a conta e a conta é cara. Então, essa foi a primeira coisa. A segunda notícia é que foi aprovado o texto base da reforma tributária. 20 votos a favor, 6 contas. Aí, ela vai para plenário. Tem essa semana. Nessa plenária para depois voltar para a Câmara. Agora, o Lira tirou a carta. O que ele fez? A carta. Ele falou assim, a reforma pode ser fatiada para a gente ver pontos para conselhos. Por quê? Ao fazer isso, cada rodada é um... Cada rodada é um... É um... É um flash. Ninguém vai parar essa história. Cada rodada é uma dinheirinha. É uma canaleta. Porque está pedindo muito dinheiro, não? Sim. O problema é ser um capital político que se gasta para aprovação. Olha a turma lá. Olha a turma. Olha a turma. Olha a turma, hein? Que turma, hein? Que turma, hein? Pachecão grande pra caramba. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não ligaria se não fosse com o nosso dinheirinho. Se não fosse com o nosso dinheirinho, caro ouvinte. Eu não ligaria se fosse com o CPF pessoal. Mas o que é triste é a gente não aprender com os erros do passado. Assim, já fez isso. Já deu errado. A gente viu empresas quebrarem. A gente viu gente sendo presa. Aí os caras vão lá. De novo. De novo. É o mesmo esquema. É de novo. Então, quer dizer, a gente fica com essa cara de palhaço pagando as contas. Bom, do Lira, qual que é a questão? A paz do Brasil é a corrupção. Mas você falou isso, hein? Eu lembro. Enquanto houver essa festa, o Brasil terá essa paz e também o amor, né? Sim. Sim. Principalmente, né? O cara lá fora não quer saber se tá roubando. A paz e o amor. O amor venceu. O corrupto tá feliz, não quer guerra com ninguém. Mas ninguém reclama. Tá todo mundo satisfeito. O imposto subiu, é imposto. A gente vai pagar. Criaram novos impostos. Criaram novos impostos. Criaram novos impostos. É suave. Agora vem aí a reforma, juntaram seis em um. Ah, maravilha. Vai ser ruim. Mas vambora. Corrupto com dinheiro na bolsa, não quer guerra com ninguém. A última coisa ali, uma verdade é o querido Albia, que hoje tem rodado o Campeonato Brasileiro. Hoje... Isso, como é que ficou agora, Lua? Tá difícil aí, hein? O Botafogo tá desafiando as probabilidades. O Botafogo que tinha mais de 70%, chegou a ter 80% pra ser campeão. A última vez era 60%. Agora tá com 35%. O segundo com mais chance é o Bragantino com 32%. Depois vem o Palmeiras com 25%, Grêmio com 5% e Flamengo com 1,5%. Hoje jogam Bragantino. Bragantino pega o São Paulo. São Paulo. Bragantino pega o São Paulo. São Paulo. E Palmeiras pega o Flamengo, hoje. Hoje. E tem também a Rabeira, né? Rabeira. Que é a luta do rebaixamento. Que hoje joga os dois praticamente rebaixados. Que é o América contra o Curitiba. Tá caindo no colo do Grêmio, hein? Quem tá em último? É, 5%. Ainda é pouco. Mas se você pegar a tabela... A tabela do Bragantino e o Botafogo só dependem de si. Por quê? Sim. Porque o Botafogo tem um jogo a menos que o Palmeiras. Mas tem o mesmo número de jogos do Bragantino e tem um confronto direto. Do Bragantino. Com o Bragantino. Isso. Então se o Bragantino ganha, teoricamente, sim. Eu sou São Paulo e nem tô torcendo pro Bragantino. A torcida tá tapilhada com o Ronaldo. Fenômeno. Ronaldo, é. O Cruzeiro pode cair. Não, pra queda. Então, praticamente, América-Curitiba já era. Agora as outras duas vagas ficam. Com Goiás, 70% de chance. Vasco da Gama, 36% de chance. Bahia, 31%. Cruzeiro, 24%. Santos, 21%. E Corinthians, com 9%. E pra fechar, Cuiabá com 5%. Mas, provavelmente, vai ficar Goiás e aí a segunda vaga. Um grande. Um grande. Eu acho que é o Botafogo. O Botafogo, o Meleza, escreveu que fez a melhor canção. Campanha pra fugir do rebaixo. Parece o Alba na escada. Tá caindo muito rápido. E o Goiás joga contra o Santos. É. E amanhã tem jogo, né? Amanhã você tem o Goiás contra o Santos. E Botafogo pega uma pedrada. O Botafogo pega o Grêmio. Emílio, você falou do sagrado do Grêmio. Só que é lá no Rio de Janeiro. Então, ficamos nessa e vamos... Mas é o Food Science que você fez? É, as contas são do Food Science, mas o... E a inflação? A inflação vai chegar. A inflação tá chegando. Vai chegar. Já tá chegando. Vai chegar. O que foi, Dede? Break? O que você tá bocejando e fazendo? Tá chato o programa? Muda de canal. Quer que eu mude? Tá bom? É que ele saiu ontem. Ah, foi o dia da baladinha. É a terça do Rio. Ele e o Andrade. Terça insana. Defendeu o Delari. Defendeu o Delari. Ele não faz mais isso. É? Não? Não. Ele faz a cara que acorda bebendo cedo. Se o Andrade saiu, ele vai fazer promoção boa.